A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Em reunião com o diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, o prefeito municipal de TAP, Silvio Rafael, recebeu na quinta-feira, 8 de outubro, a notícia para o verão de 2016. A Companhia Rio Grandense de Saneamento destinará um substancioso recurso para a realização de eventos. O patrocínio da Corsã ajudará a movimentar o verão tapense. Após reunião com o diretor da Corsã, o prefeito entrou em contato com o secretário municipal de turismo, Desporto e Lazer, para que já elabore o projeto de eventos conforme estabelece a companhia e apresente a proposta para garantir a verba que será muito bem-vinda para a população e turistas aproveitarem os eventos no verão de TAPs. Agora, a comunidade aguarda que o Dair também tenha uma atitude parecida com o da Corsã e invista em manutenções na ERS 717, pelo menos até o fim do verão. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.